Get up, stand up, in the morning, stand up, e na hora. É a loucura da quarentena com o Salvador Martim. Então Salvador, conta-nos lá o que é que queres dizer hoje às pessoas. Olha, tive uma reflexão que é, os jogadores de futebol é que estão bem. Estão, pois não estão. Estão, porque pelo menos estão em casa fechados com boas zonas. Mas agora também há um problema, é que eles moram em boas zonas, não é? Sim, sim. É, é isso. Agora, há um problema também, que é eles, pela primeira vez, vão ter que falar com elas. Queres de onde? Também gostas de Diogo Pissarra? E será que eles agora vão perceber que elas, pronto, não esquecem. Não sei, não sei, vão ter que conhecê-las melhores. Mas olha, muitos jogadores estão a darem malucos. Por exemplo, o João Moutinho, eu vi este vídeo de João Moutinho, não queria acreditar, com a namorada, ou com a mulher, desculpem, a fazer máscaras com boxers. Não viram este vídeo? Não, não vi. Era ele, porque pegava numas boxers, metia aqui a máscara, depois fazia ali uma espécie de máscara de ninja. Pronto, e resultou, de facto, agora, devido ao tamanho de João Moutinho, não sei se dá para fazer com boxers de homem. Agora, o que é certo é que os jogadores de futebol vão ter que passar a fazer coisas em casa. Por exemplo, o Francisco Geraldes, do nosso Sporting, é dos mais ativos, mas ele também está muito habituado a estar em casa. Portanto, tu está mais preparado com os outros jogadores. Eu espero que ele esteja em casa com isso. Ele, para além de um excelente médico, eu acho que ele é bom jogador, ele também pode ser um bom youtuber. Só tem um senão, que é um bocadinho como a Mariana Alvim, ele lê livros. Ah, bom, bom, bom. Portanto, não bata, bota, compra e bota. Ser youtuber e ler livros, não faz sentido. É o fim da carreira do youtuber, é o fim da carreira. Agora, malta, qual é que é o grande desafio? O grande desafio é o seguinte, eu não consigo fazer aqui porque este teto é alto, mas é meter um copo de água no teto, vocês sobem com um banquinho, metem um copo de água no teto. Ah, eu vi esse vídeo. E depois a vassoura, o cabo da vassoura, a ponta da vassoura, faz pressão com o copo. E depois chamam alguém, ou seja, é o que os jogadores de futebol estão a fazer. Eles chamam a mulher, e a mulher, e depois é giro ver como é que as mulheres têm reagido aos desafios dos jogadores de futebol. E depois tem a mulher que fica a segurar na vassoura, não é? E depois ela não pode sair da luta, porque senão o copo cai. Exatamente, elas vão-se embora. E deixa-me ser sincero, tem sido ótimo para limpar aquela imagem das minhas jogadoras que são burras, porque elas todas, não, estou a brincar, elas têm caído todas. Elas todas têm caído. E é giro, porque depois elas ficam assim a segurar na vassoura, e a perguntar, mas eu agora fico aqui o tempo todo. O que é estranho, porque elas têm o tempo todo, elas vão também fazer o quê? Não vão fazer nada. Nem podem ir ao calheira. E é nesse preciso momento que os jogadores de futebol aproveitam para ir jogar a Playstation. E é assim que a liga de futebol tem continuado, sabem disto. É a liga virtual, não é? O Sporting está a jogar com o... É verdade, isto está a acontecer, os jogadores têm jogado pelos jogos pela Playstation. Aí temos mais hipóteses, se calhar o Sporting. É pá, sim, eu acho que a única possibilidade do Sporting de ser campeão é na Playstation. Portanto, malta, este ano é que é. Este ano é que é. Olha, o lado positivo disto é, de facto, alguns homens terem uma vassoura na mão. É a única oportunidade que temos para ver alguns homens com a vassoura na mão. Portanto, isto é positivo. Agora, queria deixar aqui uma ideia, uma ideia de serviço público, que é, por exemplo, nós talvez devéssemos estar a fazer isto como técnica para reverter alcoólicos. Por exemplo, imaginem fazer isto ao José Carlos Pereira, mas com um copinho de tinto no teto. É bom, porque é uma forma de... Agora, se calhar não ia sugerir o José Carlos Pereira, porque ele também é médico, e neste momento, infelizmente, precisamos de todos. É verdade. Portanto, não vamos estar a desperdiçar o... O tema do José Carlos Pereira. Pode acontecer termos José Carlos Pereira e Frederico Verandas trabalharem lado a lado. Já viste? Epá, isso era único. No fundo, dois bêbados a trabalharem. Bom, mas aconselho todas as pessoas a fazer, se bem que isto não é um jogo inclusivo. É uma pena. Isto não é um jogo inclusivo. Por exemplo, para anões é chato. Porque até estamos numa altura que nem dá para ir pedir um escadote ao vizinho. Portanto, força para os anões e vejam e comentem. Mas há cabos telescópicos. Tem que participar. Há cabos de vassoura telescópicos. É uma ideia, é uma ideia, é uma ideia. Obrigado, Salvador Martinho. Foi o stand-up na hora.